Fala galera, beleza? Lennon aqui com mais um vídeo do canal, dessa vez trazendo pra vocês aí mais uma partida ranqueada, beleza? Vamos lá, vamos ver se a gente pega um time, um jogo que não tenha hacker, pelo amor de Deus, já tô com 5 partidas ranqueadas com hacker. Bora lá, opa, já caiu o Réveillon aqui, Réveillon é bom pra Barrett, né? Já vou aqui pro meio, vou tentar pegar esse molecão aqui. E o moleque já tá falando que tem hacker aqui, peraí. Ai, caramba, os moleque já tão reinando na XM8 aqui de hacker, matando todo mundo varado. Diego e o... Diego é o caralho e o outro, meu Deus, cara. O cara hacker do meu time levou geral aqui, levou 4, cara, que é isso. Já vou ver, já vou... É foda, mas já dá uma tristeza, cara. Ah, vou tentar pegar de Barrett aqui mesmo varado, né? É o Vini lá também hacker, mas o Diego do meu time aqui tá... Olha, esse é o Vini, cara. Meu Deus, cara, vem varando tudo com essa XM8. Dois hackers no time deles e um hacker no nosso. Olha esse Diego é o caralho, meu Deus, cara. Isso aqui é pra ser partida hackeada, cara. Não é pra ser partida hackeada, não. Agora só dá hack. Olha o cara pegou a XM8. Tá matando geral varado debaixo do chão, cara. Com a 7 barra 0. Olha a faca do cara, olha a velocidade. Isso é um... É foda, cara. É um lixo mesmo. O que o cara tá falando? Meu Deus do céu. O cara tá ali em cima, ó. Ele querendo varar o cara. É foda, macho. Cara, como, como que a gente vai... Olha o cara, ele tá dizendo que ele é do rank, cara. Vou ficar só aqui moscando aqui na base, tá doido? Vou ficar dando kill. Como que a Z8 quer fazer um rank de jogadores, cara? Desse jeito, cara. Se quase metade daqueles jogadores ali é hacker. Olha esse Diego aí, cara. O cara é do... O cara é do rank, cara. Meu Deus. Eu vou seguir ele aqui, ó. Ele ali no chão, ó. Vou seguir ele ali. Vamos ver onde é que ele vai. Vamos ver os carinha que ele vai matar. O cara é tão... É triste, ó. Ele mata no geral, cara. Só HS varado. 13 barra 0. Aí o cara vê lá. Vixe, o cara tá no rank. Eu vi lá no comecinho lá. Ele é ouro 6, viu? Último nível já. Olha aí, ó. Entrou na parede. Aí vai debaixo do chão, ó. Os caras lá já ligaram, mas não tem bom pra ele não, cara. O bicho é o... É o bichão mesmo, aí, ó. Eita, o rank tá aqui, cara. O rank tá aqui. Aí, meu Deus. O rank tá na base. Corre, 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 menino. Corre que o rank tá na base. Aí, meu Deus. Vou ficar aqui nas colunas. Puta que pariu. Ah, meu Deus, cara. Corri, mas não teve jeito, mano. Deixa o rank matando na base. Cadê eu correr? Mas se diga, é o capeta, mano. Não toma erro, não. Olha aí. É triste, cara. Z8, até quando, cara? Eu quero saber até quando que os hackers vão dominar as partidas ranqueadas. Porque não dá mais pra gente jogar a partida ranqueada. Muito cara bom parou de jogar a partida ranqueada. Porque não dá. Tá aí. É o jeito que tá aí a partida ranqueada. É triste, cara. Infelizmente. O que é que vocês tão achando? É só eu que pego o hacker, cara? Eu já tô desanimado. Sério mesmo. Vem a atualização. Vai a atualização. Isso não acaba, cara. Deixa a tua opinião aí, galera. Já deixa o teu like aí. Tamo junto. É nóis. Valeu. Olha o rank aí, galera. Vamos procurar esse moleque aí. Galera, disse que ele é do rank aí. É um dos últimos lá do rank. Vamos procurar ele aqui. Esse a gente acha. Ó. Diga o caralho. Tá aí o cara. O cara é rank 99, cara. Parabéns aí. Valeu, cara. Tu é o bichão mesmo, hein. Cara, é triste. Sério mesmo. É muito triste, cara. Ver isso que tá acontecendo. Já queria deixar um salve aí pro Henrique CFA. Que tá me ajudando na divulgação. Beleza. Já queria mandar um salve aí também pro João Vitor. Que também tá me ajudando aí na divulgação. É nóis, mano. Tamo junto. Mandei dois salves hoje porque eu esqueci de mandar salve no vídeo de ontem. E... Valeu. Fui. E aí Tchau, tchau.